Equipe Maluca, estamos hoje aqui em Feira Nova, município de Salgado de São Félix, na Paraíba. Estamos com o prefeito Adjailson, não é isso? Adjailson, boa noite, pra nós é um prazer ter você no nosso site da Equipe Maluca. E eu gostaria que você falasse aí desse evento que está sendo realizado, eu acredito que deve ser o seu primeiro evento como prefeito, não é isso? Boa noite, toda a equipe Maluca. Não é o primeiro evento, eu acho que já é o terceiro. Salgado de São Félix tem a festa, teve a festa de reis, eu acredito que seja o segundo ou terceiro evento. Mas pra mim é um evento mais marcante, por se tratar de um evento no Brejo, eu sou daqui do Brejo, sou daqui dessa região e pra mim é uma satisfação muito grande. Minha empenha é o máximo pra tentar fazer um evento à altura dos brejeiros, de toda a população que fazem parte dessa região do Brejo, que é uma região que merece todo um olhar especial, um povo batalhador, um povo trabalhador e acima de tudo um povo de fé. E aí eu tenho certeza que será um evento brilhante, fiz com muito carinho, tenho certeza que todos irão aproveitar ao máximo. Com certeza, quando a gente é de casa aí o negócio é bem melhor, não é isso? Adjailson, qual é a dificuldade que você está tendo aqui nessa região, principalmente agora nesse período de seca? É, justamente. Eu acho que o problema principal hoje de todo o município de Salgado de São Félix, ou melhor dizendo, do Nordeste, é a questão da crise hídrica, né? E aí a gente tem que fazer uma força-tarefa aí, principalmente com a questão de caminhões pipeiros. Nós temos uma parceria muito salutar com o Exército e aí nós temos uma distribuição de várias pipas d'água por mês. mesmo assim não está dando vencimento, mas nós temos aí carros-pipas dentro do município, estamos locando também mais carros-pipas para tentar atender aí toda essa população sofrida pela questão da falta d'água. Com certeza, porque sabemos que esse período de inverno, chuvoso aqui na nossa região, cada tempo que passa ele vai diminuindo. A gente não pode dizer isso não, porque eu falo muito, eu trabalho na rádio, às vezes eu falo muito a respeito de nascente, de rio, dessas coisas, para preservar, entendeu? E a gente sabe que a dificuldade é quando não tem água, né? E principalmente para quem cria, tem criações, o pessoal tem plantios, né? Porque nessa região o pessoal usa muito, tem plantios nessas coisas, gado. Aí como é que você está fazendo o máximo para reabastecer esse pessoal? É verdade, realmente é uma situação muito difícil, principalmente porque uma das principais fontes de renda aqui da região do Brejo, de Salgado de São Félix, é a agricultura. E a falta d'água tem contribuído para que essa economia financeira, a base da agricultura de subsistência familiar, não aconteça. Então a preocupação é muito grande, a princípio vamos trabalhar com foco nos carros-pipa, para abastecer aí todas essas comunidades. E futuramente estamos tentando trabalhar com a questão de perfuração de poços, e também cavar barreiros, poços, fazer limpeza nos barreiros, para que assim que Deus mandar a chuva, que na hora certa virá, a gente não venha passar por problemas como estamos passando hoje. A gente ser humano é falho, mas para a parte do Senhor não, tudo tem seu tempo. Verdade, eu acredito nisso, eu creio nisso. O pessoal às vezes fala muito das coisas, fica dedicando, porque no chope tem isso. Você já viu, olha, manga só dá no tempo certo, caju no seu tempo, tudo tem seu tempo. Então eu acredito que Deus também tem seu tempo para nós, e Ele jamais vai desamparar seus filhos, não é isso? É verdade. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre a educação. Como é que está a educação de Salgado hoje, no começo de gestão, que realmente mexe com muita estrutura, mexe com muita coisa. Como é que você está nesse setor? Porque você já sabe mais do que eu, porque eu vivia nessa área. É verdade. Falar da educação é muito fácil, né? Eu acho que quem faz educação nunca deixa de saber fazer. Eu sou professor há muitos anos. Com certeza, mas você está falando também. Fui secretário de educação por oito anos nas gestões anteriores, e aí a gente colocou uma pessoa extremamente competente, mas aí a gente está aí com uma equipe muito coesa, uma equipe muito competente. A educação de Salgado hoje realmente chegou onde deveria estar. Nós somos uma das melhores educações do estado da Paraíba. Nós somos a nona melhor educação da Paraíba, e a vigésima terceira melhor educação do país. Então, a gente ter tirado o Salgado de um patamar onde nós não tínhamos alunos, porque perdíamos para os municípios vizinhos, e hoje ter conseguido capturar de volta todos os nossos alunos, e aí poder ofertar uma educação de qualidade com professores formados, com professores aptos, com merenda, com transporte escolar, isso favorece bastante. Nós estamos com um projeto, estamos reformando, ampliando todas as escolas, vamos entrar aí com o processo de formação continuada, trouxemos uma universidade, instalamos dentro de Salgado de São Félix, já há sete anos, e isso fez com que realmente a educação só desse passos largos. E tenho certeza que hoje a educação, como também a saúde, a assistência social, e principalmente a questão da agricultura, que é uma das secretarias que muitas vezes fica pouco vista. Então nós temos que dar um olhar especial a essa secretaria, até porque é tudo base da agricultura, nós comemos da agricultura e precisamos aí dar incentivo a esses pequenos agricultores. Com certeza, porque tudo que a gente sobrevive hoje, a maioria do alimento do ser humano, vem do agricultor, que é um trabalho que muitas pessoas descriminam o agricultor, ou porque olha com enxada, ou porque trabalha sujo, ou porque... Olha, mas se você visualizar isso e pensar direitinho, a agricultura faz parte da família, e todo alimento da sua casa vem da agricultura. Então eu viso muito o homem do campo, vejo hoje um cidadão que foi criado, eu sou filho de agricultor, eu nasci na roça, trabalhei em roça, entendeu? E me orgulho disso, porque muitas vezes as pessoas se acham, depois que mudam de cargo, não, não vou falar do que eu era, não. Eu tenho que olhar o meu passado para ver o presente que eu vejo hoje. Então eu sou filho de agricultor e me orgulho disso. Então Adj, eu quero parabenizar você, pelo seu trabalho que está começando, espero voltar várias vezes a Salgado, aqui também, porque a gente está sempre presente, está aí o pessoal que trabalha com internet, eu sou um pessoal também da equipe, que trabalha com internet, são provedores de internet, e a gente está sempre junto, espero voltar, e ter mais oportunidade de fazer mais outras entrevistas com você, falando do seu trabalho, e parabenizar por isso, pelo seu preito, você novo aí, com o novo mandato, e que tudo dê certo, para a Paz do Senhor ilumine você, que você faça o melhor, pela população que necessita. Com certeza, eu que agradeço aí a equipe maluca, e me ponho, né, à disposição de todos vocês, tenho certeza que voltaram mais vezes, o convite deles já fica estendido, e aí nós teremos muita história para contar juntos, eu tenho certeza que a gente não, não cai em um cargo como esse por acaso, né, e aí eu acredito que nós temos aí, que trabalhar em conjunto, em coletivo, eu costumo dizer que nunca, nunca conseguimos nada com o pronome eu, nós só conseguimos com o pronome nós, então nós conseguimos, nós lutamos, e nós vencemos, tenho certeza, a luta é difícil, mas nós venceremos essa batalha, conseguiremos a vitória da guerra, e quem será, os vitoriosos, serão os nossos munícipes de Salgado e São Pérez, que com certeza iremos trabalhar em prol deles. Eu agradeço a você, muito obrigado, né, a gente vai colocar no nosso site, né, tranquilo. Um pequeno site, tem o que? 100 mil acesso por mês, é isso, gente? 100 mil, 100 mil acesso, tem uma média de uns, uns países quantos mais ou menos aí? 50 e pouco países acessando o nosso site, é o nosso trabalho, então, parabéns para você, sucesso, que Deus ilumine você, viu?